Um foco pra cada instante, uma foto na capa do jornal Cintura ignorante, a cara de mal, a cara de bandido, de marginal Profissão, perigo, nós pedimos ritmo, no meio da troca Nós ditando ritmo, cê não entende, aprende, se assusta Que na minha área é fruto normal, se tornou normal Tenta me censurar com emoji, não mostro pose, nem pose pra foto Na copa do mundo, sou close, na copa da vida eu sou pose Disney boy, amassou esse instrumental, SD, convocou, ainda chamo leal Ao invés de só falar, eu faço, fica mais fácil, falo ao invés de fazer A real estratégia, eu não passo, pano pra comédia, entendeu? A estratégia é a situação, sou mais um na estatística, na média de gol Sou artilheiro da minha seleção, conforto por selecionada é minha demissão Sou gato por tudo e por direita desse dom da canção E ter larga da munição Balança, geral, bloco esconde a cara, sou polêmico Vida no balanço, Ermareabacka quer tirar meu sono Bunda balançando, no baile alar, que brota pra joas Proibido, metedor de fogo, papo, poemático, pique, pose do rodo Balança, geral, bloco esconde a cara, tô polêmico Vida no balanço, Ermarea, que atira meu sono Bunda balançando, no baile alar, que brota pra joas Proibido, metedor de fogo, pato, poemático, pique, pose do rodo Eu sou o SD9 e to aqui de novo Precisarei mão safada é bala de titânio Bom sucesso pelo Nova Call Plano Fazer a morte de escada Fico com menos de 9 anos Tudo hot, tudo 9, tudo 2 Tudo tralha, tudo cria, tudo 2 Muita fé por menor que é tudo 22 Meu número bem calculado, ano 9, 2 Protegido por 12 por Cristo Odiado e por muito mal visto Nego puto que eu to bem vestido É lá do lado que jamais de choque, se não resisto Tentando comprar tudo que eu não podia Vida bandida, cortando a hierarquia Ser filha da puta, não vejo seu lixo Recifreir a intenção, hoje eu sou o bicho Foto faz pose, seria eclose Festa na surta, toca do pose Chuva de like, vale uma uva Sangue vermelho, sangue no antigo doce Balanço geral, bloco esconde a cara, sou polêmico Vida no balanço, irmélica quer tirar meu sono Bunda balançando No bai, ela arquebranta pra jogo Proibidão, meterou de fogo Povemático, pique, pose do rodo Pose do rodo É a boca que dita o enredo da baile Preparem seus nikes, se for mal, tiroteio É melhor descer do salto Somos furos de bloqueio na segurança do estado Quem vai morrer pra defender o narco? Levante o fuzil que tem a bandeira Se nós perder, quanto se vai levantar a bandeira? Nem a bandida e parou do meu lado Sorte que hoje é vale, eu vou deixar mais Boca vendendo e o poise no palco E aquela preta me diz quem é ela Nem rendeu com os amigos bandidos É da Penho, veio do Mandela Juramento veio do Manguinho Tchau 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 Tchau